Hoje eu vou fazer um vídeo provando coisas que eu nunca provei na vida Nutella Essa merda que eu já provei Bora provar Nutella Reação Eu sempre vou fazer vídeo provando coisas Sempre vou fazer vídeo provando coisas E vocês podem me mandar que eu compro e provo Vou provar essa estrutura aqui que eu já tirei o chocolate Um momentinho Pronto Resolvido Essa merdinha aqui Parece cocôzinho Comprem Comprem Guanabara 9 reais Compra Comprem, isso é muito bom Esse foi o vídeo de hoje Tchau 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 Tchau